Mais uma vez, perdido aqui, no meio do mato, embrenhado né, não perdido, porque aqui é uma estrada, uma estrada e é que a gente anda por ela, aí quando vê um lugar bonito assim, e dá uma paradinha, filmada, legal, lá vai a guerreira, voltinha, olha a Dora também está caminhando, ali passou um riozinho, então são lugares assim, que a gente gosta de passear, tem um pé de chaxim, pouca gente conhece né, chaxim, isso é um tesouro, que Deus o livre de derrubar um pé desse de chaxim, se a polícia pegar já era né, mas é a natureza, tem que estar na natureza, deixa ali né, Então escuta, escuta só o barulhão da água, a água faz muito barulho nas cachoeiras, Olha aqui, lugar bonito, vou tentar descer aqui, vou tentar descer aqui, Segurando as matas, Então vamos chegar aqui na pacheirinha, mesa, Tipo de uma grutinha, uma gruta, Então eu desci aqui, e me dei por aqui, veja que bonito, Que lugar bonito, Muito bacana mesmo, Aqui passa o rio, Olha, Eu mando rio acima, Aqui tem um areal, mole, meio falso, Meio falso, Eu vou descer, Então muito do bacana, Um lugar super velho, Um lugar super velho, Aqui as pedrinhas, Cuidado porque ela é tão lisa, Então vai lá para baixo mesmo, Veja só a beleza que é, O problema é ir para frente, Mas consegui sair, Vamos por aqui, Então, Fiquei aqui nas grandes pedras, Super bacana mesmo, Ali já passa a rua, Ali já passa a rua né, A rua passada em cima, Mas, A beleza está aqui em baixo, Muito do bacana, Olha só, Coisa mais bonita, Coisa mais bonita, Coisa mais bonita, Iria ir lá do outro lado, Mas, Mas está muito escorregadio, As pedras, Olha, Correga demais, Correga demais, Ali tem uma gruta, Grande, É, É, É difícil, Veja só que bacana, Embaixo já começa a corredeira maior, Então vou descer mais um pouquinho, agora que eu cheguei até aqui, agora já tem mais acesso aqui. Não sei se vocês estão ouvindo eu falar, tá do barulho da água. Veja aqui a gruta, a pintinha. Muito legal. Aqui tem uma plantinha bonita. Passa um carro lá em cima, na rua. R$10. 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 Cachoeira aqui no meio da mata Tem um alvozinho Para espalhar chuva Toveu muito Essa semana aí Então Ficou Ficou muito Bramacenta Muito cheio de lama Principalmente onde tem no mato Essa eu ia atravessar lá Para o outro lado Mas É difícil Muito difícil Atravessar aqui Mas É ruim estar filmando Se puder atravessar Mandar Muito liso A pé Sigo me firmar O jeito é ficar por aqui mesmo É por aqui É um acidente Olha só Olha o leão da água Se eu estivesse filmando Se eu não estivesse filmando Até que Ele amistava Porque daí A gente usa as duas mãos Mas agora Vou te tirar o celular A gente tem que atravessar Mas Vamos voltar É o jeito Outro dia Que tiver mais Sequinho aí A gente vem E Pula Um lado para o outro Aqui o certo mesmo Era se A gente viesse De bota Bota Para Tem mais firmeza Então Então É isso daí É Arriscar Quer ver A beleza Da terra A beleza Do lugar Tem que ficar Arriscando Procurar Esse lugar bonito Vamos saindo Vamos voltar Rio acima Aqui choveu Daí Para essa areia Para essa areia Boa Areiazinha E deve ser bom Estar com um detector De metal Para Ver se acha Alguma coisa Aqui nessa areia Mas no outro dia Eu venho Outro dia Eu venho Eu vou trazer Um detector De metal E vou Vou curar Uns tesouros Por aqui Olha Subindo Subindo Cachoeira Cachoeira Um pouquinho Descendo Um pouquinho D'água Correnteza Maiorzinha Está muito liso Cachoeira Choveu muito Está aí Assim No meio da mata Fica aquele limo Limo Por cima E aí Fica muito Escorregadio Mas O que Que um aventureiro Não consegue fazer Porque Vamos sempre Pegando De novo Aqui a água Parece Meio Com leite Que deve ser Moradora Ali pra cima Ou as folhagens Que faz Essa coloração Tem aqui É muito Pernilonga Então Vamos Voltar Voltar Pra Estrada Guerreira Vai Se enganchando Em tudo Ali E vamos Que vamos Qualquer coisa A gente chama Um guincho Então Quer chegar Lá na estrada Pra poder Finalizar Esse vídeo Não Pode deixar Deixa que eu vou Sujeira Do homem Quanto Nós estamos Na estrada Ali Estrada Eu vou Finalizando Mas Esse vídeo Por aqui Prometendo Voltar Com outra Filmagem Aí Se Deus Assim O permitir Valeu Tchau